Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Minha Casa Minha Vida vai construir 7 milhões de casas até 2018. Rede de assistência à população mais pobre está presente em 98% dos municípios. E ainda, multa mais cara e 7 pontos na carteira para motoristas que insistirem em andar por faixas exclusivas de ônibus. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!